Fala galera, beleza? Mas por enquanto vai postar só eu de novo aqui Beleza galera? Muito obrigado vocês dois aí E agradeço vocês pelo acesso Desculpa de novo pela demora E fica com o vídeo meu Fala galera, beleza? E quem tá falando eu trouxe mais um vídeo pra vocês Você fez um vídeo de Call of Duty Black Ops 3 Eu gostei daquele vídeo lá Que o Ludo deixou jogar aqui em show Pra gravar Então eu vou gravar de novo aqui Eu enchi o saco dele pra jogar Então eu espero que valha a pena O objetivo dessa partida aqui vai ser Terminar em primeiro igual na outra partida Então a gente vai logo começar o show Eu botei muito bons pra a partida terminar logo É 10 minutos Então a gente tem que fazer o máximo de pontuação possível Eu amo mergulhar aqui Eu gosto dessa fase porque Ela é muito pequena Quer dizer, na parte principal dela ela é muito pequena E essa zona aqui tem um cara Ai não, não cara não Não susto, velho Explodiu uma bomba pra ele O cara tá explodindo tudo bomba Tá, eu caí na água aqui Porque eu dei o pau pra diminuir o volume Morre, 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 matei Primeiro aqui, ó Cadê? Ué O cara passa do meu lado e some Cadê? Tem que ter alguém pra cá Vamos lá Olha aí, ó Eu falei, eu falei que tinha que ter alguém pra cá Falei Só bom, rapaz Vamos lá Dudu não quer gravar Vai, então eu vou gravar sozinho Nossa, tem um cara Eu não vi Não vi Juro que o cara camuflou na pedra ali Eu não vi Olha, ele veio daqui, ó Matei Falou, tio Só porque tu me matou Mergulhar na água Ah, não tem água aqui Opa, tem um cara aqui Não Eu errei, não posso errar Não pode perder Como assim assistência? Vem cá Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Amorre-se mesmo, vai Até eu consegui matar o cara Agora eu tenho que prestar mais atenção aqui Porque da última vez Da última vez Foi muito tempo, né Da vez que eu vim aqui Agora o cara me matou Camuflado na pedra, velho O cara foi pra cá, o cara foi pra cá O cara foi pra cá Vai, corre, 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 corre Ele veio pra cá, ele entrou Ele entrou, ele entrou Olha ele ali, olha ele Olha ele lá, olha Ele caiu na água, ele caiu na água, ele caiu na água Mano, eu não matei o cara Como assim, velho Será que eu morro se eu ficar aqui dentro da água? Morro, morro, morro O cara tá morrendo Isso Anda Sou o Rei Leão Ai, 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 ai Ai, eu caí Matei Matei o cara com o poderzão Poder fortão Aqui disponível Disponível o que? Onde? Cadê? Como? Mata Suicídio assistido Que eu vi Como assim, suicídio assistido Eu assisti o cara se matando Legal Vamos pegar aqui dentro DxCV explodiu Ei, não pode Ladronismo Ladronismo Isso é proibido Eu não sei se Ai, 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 ai Que? Como? Ué Ai Sobe aí, agora eu consigo Yeah Eu queria ficar em pé ali Ai, amigo Vou ficar aqui, maior surpresa Motherfucker Ai, meu plano funcionou Vamos pra cá Vamos pra cá Vamos pra cá Ah, não é Não é, não é Não é Subi Vem na janela Ah, errei Olha o barulho que o cara fez, velho Nossa, tem um cara ali, velho Saiu correndo Vem cá Tem dois, três Deitou ele Tá aqui a granada de fumaça Tem uns caras aqui, ó Morre Quer saber? Vou trocar minha classe antes de acabar o jogo Vou trocar por essa aqui, vamos lá Passa uma vez que a gente morrer O cara caiu, o cara caiu, o cara caiu Por que eu troquei? Ai Acabou a munição No soco, no soco, no soco Matei no soco Ganhei Acabou, era até 100 pontos também, né Antes do vídeo acabar, eu queria agradecer a todos os inscritos Aqui do canal, nós chegamos a marca de 300 inscritos Faz tempo? Faz Mas eu queria agradecer aqui porque eu não tive como gravar um vídeo Eu infelizmente não vou poder trazer um especial Mas o especial de comemoração De recorde de inscritos De alcance de inscritos vai ser Somente a partir do 500 Beleza, galera? Muito obrigado novamente Sejam bem-vindos aos novos inscritos aí no canal E fiquem com o final do vídeo Vai ter dois vídeos bem legais aí no final Como eu vou dizer E é isso, galera Valeu Falou! Então é isso, galera O vídeo de hoje vai ficando por aqui Se você gostou, deixa o seu like E se inscreve no canal Se você não é inscrito Tem dois vídeos aparecendo aí na tela Se você quiser assistir um deles É só clicar aí no meu canal Aí no meio Pra você se inscrever, beleza? Valeu Falou! Tchau! 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 Tchau!